Música Bem vindos a mais Jogado para Especial No programa de hoje eu quero retomar uma revista que eu já falei no seu lançamento, foi em fevereiro Mas agora ela fechou o primeiro arco, ou os primeiros arcos, que é uma história meio episódica Na verdade eu estou falando do Homem-Aranha e os Campeões Aqui as edições 2, 3, 4 e 5 Foi lançado recentemente Bem, na revista do Homem-Aranha e os Campeões, a primeira estava restrita só aos campeões, foram duas edições A partir de então a gente tem a inserção do Mais Morales, que saiu da revista do Homem-Aranha E agora é a nova casa dele aqui E aí a partir da edição número 4, a revista passou de 52 para 76 páginas Quer dizer que de duas revistas americanas a gente tem 3 em cada edição brasileira agora O que dá uma agilidade melhor, eu prefiro até Embora também isso venha com um aumento de preço Que passou de 7,50 para 10,50 Esses 3 reais por 20 e poucas páginas a mais Na revista dos Campeões, a gente continua com a mesma equipe criativa, o Mark Wade Ele vai trabalhar de uma forma bastante episódica Essa retomada na Marvel do supergrupo de heróis adolescentes Com aquele clima de justiça jovem que ele tinha colocado nos anos 90 Mas com uma pegada muito mais social Uma temática Menos, não só com os conflitos adolescentes Mas eles enfrentando problemas bastante atuais Sociais, étnicos Questão de preconceito, racismo E várias outras coisas Seguindo essa linha É o Mark Wade, fazendo o roteiro, o desenho do Humberto Ramos Que eu acho que, como eu disse na primeira edição Ele cola o personagem, o Humberto Ramos O desenhista, ele não é muito agradável Para o pessoal aqui do Brasil, para os leitores brasileiros Eu mesmo gosto muito dele Em várias revistas que ele trabalhou Tanto na linha dos X-Men, quanto na linha do Homem-Aranha Mas dentro dos Campeões, eu acho que ele funciona Funciona bem Até, eu acho que ele está bem comedido nos seus exageros de proporção E as cores são do Edgar Delgado Mas enfim Como são histórias bastante episódicas Cada edição, eles vão enfrentar um problema diferente Aqui eles estão, claramente, no Oriente Médio Tentando ajudar um grupo de mulheres que quer estudar E contra um grupo religioso e fundamentalista Que quer impedir que as mulheres estudem Fazendo uma reação, inclusive, de mortal Para essa população Eles fazem Nessa edição é engraçado que os campeões chegam para ajudar o grupo O grupo de mulheres Mas eles não vêem como... Eles vêm, sim, como heróis Tentando ajudar todo mundo Mas a própria liderança dentro dessa resistência feminina Nesse país Fala que Esses super-heróis Os super-heróis Os campeões Qualquer tipo de grupo Que vem de fora Vem dos Estados Unidos Principalmente Eles não podem chegar aqui E determinar as regras Mesmo que eles salvem essas mulheres Nesse... De forma pontual Isso não vai ajudar elas a longo prazo Então Eles precisam fazer Bolar um plano Para que a resistência venha a partir do grupo Da própria sociedade E é isso que eles trabalham Então É divertido você ver Essa tentativa de atuação Direta Nos conflitos Em outros países Ou conflitos locais Como numa cidadezinha Norte-americana Mas Essa atuação direta Dos super-heróis Ela é uma atuação externa Então A luta pelas liberdades Elas podem receber uma certa ajuda Mas elas não podem Se tornar protagonistas Da Liberdade A própria liberdade A luta contra A opressão Precisa partir Das lideranças locais E é isso que o Mark Waid Vai trabalhar Em todas Em todas Em todas as histórias dele Eu achei Bem legal Essa abordagem Bem madura E Traz um amadurecimento Para os personagens Para o grupo Talvez até maior Do que os próprios As próprias contrapartes adultas Dos Vingadores Aqui tem uma outra Lá para o final Na verdade Eles vão enfrentar Vai começar A criar um grupo Um super-grupo Que vai fazer A contraparte Dos campeões Também são adolescentes Super-poderosos Mas são pagos Por mega-corporações Para fazer o trabalho Sujo De oprimir minoria Então eles vão entrar Num conflito A partir das próximas Das próximas edições Gostei bastante da história Gostei bastante do desenvolvimento Da Da forma que o Mark Waid Trabalha os personagens Existe também uma Trama de fundo Que se desenvolve Que é uma briga Entre todos os membros Para saber quem vai ser O líder Desse super-grupo Todo mundo quer ser líder Isso torna engraçado Sem ser chato Embora seja Bastante recorrente Uma participação especial Da Gwenpool Justamente nessa edição Que é a edição número 5 Na arte americana Que foi publicada Aqui na edição 4 Brasileira E a Gwenpool É uma personagem Bem bizarra Ela é uma Gwen Stacy Que vem de um De um universo paralelo Uma realidade Parecida com a nossa Onde não existem super-heróis Os super-heróis Eles estão nos filmes Estão nos quadrinhos E ela é uma fã De quadrinhos Que acaba vindo Parar no universo Meio e meia E se transforma Nessa Gwenpool A primeira participação Dela Embora ela já tenha Participado Em capas Anteriormente Mas a primeira participação Como história Foi na Na revista mensal Do Howard O Pato Que foi lançado Em 2016 E é uma personagem Que eu pessoalmente Não gosto Do tipo de personagem Mas ela Faz muitas vias Do Deadpool Como o próprio nome diz E bem A revista Da Panini Ela está legal Mas ela tem um problema De timing muito ruim No sentido que Ela está sendo publicada Em um momento cronológico Interessante Certo até Mas a revista Do Visão Que foi separada Em dois encadernados De capa dura O primeiro foi lançado No início do ano O segundo ainda Não foi lançado E uma das personagens É a Vive Que faz parte do universo Do Visão As histórias dos campeões Se passam depois Das doze primeiras edições Ou seja Do segundo encadernado Que ainda não foi lançado No Brasil E aí tem uma linha de texto Uma linha de diálogo Que vai contar um spoiler Bem grande Do final Desse segundo arco Do segundo encadernado Do Visão Então A Panini Podia ter publicado antes A revista Dos campeões Como as revistas da Marvel Estão trazendo Pôsteres Dentro da No meio Da história E na edição número 4 Eles publicaram Esse pôster Especial Eu achei Mais ou menos Legal que venha Não foi mais caro Por ter um pôster Ele realmente Veio como brinde Mas o desenho Eu não achei Tão grande coisa Bem Na segunda história Além dos campeões A gente tem Miles Morales E Em especial Essas edições Do Miles Que são as edições Doze Treze Quatorze Elas fazem Fazem parte De um crossover Com a Gwen Aranha Do universo 65 Então a gente tem A Gwen Pooh E a Gwen Aranha Contrapartes Da Gwen Stacy Depois do sucesso Que ela fez Naquele filme Do Homem-Aranha Dos anos 2010 Que também já foi Apagado Da existência Da nova cronologia Do cinematográfico Mas enfim Esse crossover Foi com a Gwen Aranha A Mulher Aranha Que é a Gwen Stacy Da T65 E eu normalmente Não gosto Da Gwen A revista mensal Dela Uma das únicas Que continua Dos vários lançamentos Do universo Aracníndio É uma personagem Que eu não gosto E quem acompanha O Aracnofã E o Tui Pivill Que a gente grava Sobre as mensais Mais recentes Sabe que eu não gosto Porém Ela funciona muito bem Como em crossovers E em participações especiais Como foi na revista Da mulher Na série Mulheres Aranha Que juntou a Silk A Mulher Aranha mesmo A Jessica Drill E a Gwen Stacy A Mulher Aranha Gwen Stacy E aqui com o Miles Ela também funciona muito bem A história da Gwen Atualmente Depois das Mulheres Aranha Dessa minissérie Das Mulheres Aranha Ela perdeu os poderes E agora ela precisa De um dispositivo Que vai ajudar Que vai injetar Poder nela Basicamente isso Esse dispositivo Essa droga Ela é administrada Por um dos maiores vilões Do universo 65 Que é o Matt Murdock Então ela tem que Andar meio na linha Com esse vilão Na parte do universo Meia ou meia O Miles Morales Acabou de passar Pela Guerra Civil E durante a Guerra Civil O pai dele Que é um ex-agente Da SHIELD Para proteger A identidade do filho Voltou a se aliar A SHIELD Numa missão Que ele não deveria Ter feito A Maria Hill Que colocou ele lá Foi mais para Cobrir os rastros Da própria Maria Hill Sobre Um certo relógio São várias coisas Mas uma das coisas Que sobrou Foi um relógio Que dá para passar De universos Realidades paralelas Esse relógio É um que foi usado Pelos personagens Do Aranha Verso Mas enfim Ele vai ter que Reutilizar esse relógio Para ir atrás Do pai dele Que está perdido Entre realidades paralelas E a história Vai ser sobre isso Ele inicialmente Vai para o universo 65 Se alia com a Gwen Stacy Numa investigação Eles descobrem Que o doutor Octopus Daquela terra Está vendendo Antigas armas Do universo meio meia Que foi roubado Durante a saga Das Mulheres Aranha Pela teia de seda Pela organização Da teia de seda Do universo 65 Que também é uma vilã Nesse universo E aí Ele tem que ir atrás Do pai dele E aí São Ele indo atrás Do pai dele Com a ajuda Da garota aranha Da mulher aranha Na verdade E com parceria De outros personagens Aranha do multiverso Que vão aparecendo É uma história Divertida Eu gostei Eu estou gostando bastante Dessa revista Homem-Aranha e os campeões Pelo seu lado Político Social Na parte dos campeões Ainda que tem Um desenvolvimento Do grupo E a história Do Homem-Aranha Com a Gwen Stacy Também foi bem interessante Parece que o universo Aracnídeo do Peter Ele é semelhante Com o que ocorre Com os X-Men Quase separado Do universo principal Enquanto o Miles Morales Virou o Homem-Aranha Principal do universo Meio-meia Ligado com os ligadores Agora com os campeões Ele que faz a ligação Desse universo Só que Em compensação Ele está separado Do universo Aracnídeo Mas enfim Bem legal Gostei Homem-Aranha e os campeões Vou continuar comprando E mais pra frente Eu volto com os próximos Os próximos arcos Pra falar aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curta o vídeo Assine o canal Assine o Chapéu do Presto Lá no Facebook E a gente se vê No próximo episódio Bons quadrinhos Bons quadrinhos